Tô burlando lei, picadilha rock, quando falo rei, não é preso lei. O Maurício vem de comunidade. Ele é educado, criado pela mãe, mas ele não é animado. É um cara que vai à luta pra eu ter um lugar no mundo, assim. Acordou cedo, pleno sábado? Ah, é? Já tô acostumado, né, mãe? Primeiro cursinho, agora é faculdade. Nem sei mais se quer acordar depois das sete. Susana é uma garota de 18 anos. Acabou de entrar pra medicina. Ela é uma garota que vem de uma família que tem o poder aquisitivo. Bom, alto. Ele tá ali. Para. Para! Calma. Maurício! Quer uma carona? Ela não é mimada, apesar de ser filha única, ela não é mimada nesse lugar de Ah, eu quero e eu vou e eu nananã, não é. Mas ela tem o mimado que é onde esbarra quando ela se encontra com o Maurício. Susana, não esquece que amanhã você vai comigo ver a sua tia, tá? Ai, mãe, não vai dar. Ah, como não vai dar? O que você tem tanto pra fazer que não tem mais tempo pra sua mãe? Eu tô ocupada aqui. Depois eu explico pra você, tá? Por favor. Não vai me dizer que você tá de namoro. Mãe... Galera, quero convidar todos vocês a assistirem M8. O filme tá incrível, é maravilhoso, vocês vão amar.